Para um minuto, olha ao seu redor Perdemos tanto com medo de sorrir Porque há tão pouca emoção Se um sorriso, amigo, faz outro existir Eu vou fazer aqui nesse sentido Olha, suas mãos aqui vão pra cá Vanessa, você faz a tarde, então Então tá, pode esquilar, beleza, gente? Se estender a mão Pois buscamos juntos E um vale refeição A mesma solução Devemos desanimar Um mundo melhor Só depende de nós Deus, 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 Deus Isso é o que Deus quer Isso é o que Deus quer Faça alguém feliz Faça alguém feliz E alguém também E alguém também fará por você Pessoas Vão sem direção Nenhum ombro, amigo Um pouco de atenção Mas Devemos ver com o coração Que dar é bem melhor Que receber Ter o seu melhor Isso é o que Deus quer 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 Faça alguém feliz Faça alguém feliz E alguém também fará Dê o seu melhor Não importa as dificuldades, as circunstâncias, as situações Não importa, dê o seu melhor Faça alguém feliz, entregue-se por completo Não importa quantas vezes você fez o bem e não teve nada em troca Não importa quantas vezes você sorriu e não foi correspondido Continue fazendo a sua parte e alguém também fará por você E alguém também fará por você E alguém também fará por você E Jesus já fez Por você Deus abençoe quem nos ajudou Amém